O ritmo blues é um dos ritmos mais interessantes na minha opinião, mas ele pode ficar muito mais bonito quando adicionarmos as notas fantasmas e também quando adicionamos na condução o shuffle. Fazendo isso, o seu blues vai se tornar um shuffle blues. Fala Batera, meu nome é Hermano Viana e hoje nós vamos aprender uma levada muito bacana utilizando o shuffle blues. Bem antes de aprender essa levada de shuffle que você acabou de assistir, é muito importante que você conheça o que é o shuffle. O shuffle nada mais é do que uma variação da tercina. Para a tercina vamos ter ali sempre três notas por tempo. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E para utilizar o shuffle na tercina, para fazer essa variação, basta utilizarmos uma pausa de cor cheia na segunda subdivisão de cada tempo. Então a tercina vai ficar assim. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Tocando sempre o chimbal na primeira e na terceira subdivisão de cada tempo. Mas para a fórmula de compasso 6 por 8 não vamos utilizar a tercina. Porque na fórmula composta a colcheia já vai ter naturalmente três notas por tempo. Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, seis subdivisões por compasso. Para utilizar o shuffle na fórmula de compasso 6 por 8, vamos utilizar a mesma ideia da tercina. Vamos adicionar uma pausa de cor cheia sempre na segunda subdivisão de cada tempo. Então vai ficar da mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Ok? Veja só o exemplo. Bem, no próximo exercício vamos adicionar o bumbo elevado. E vamos adicioná-lo na primeira subdivisão do primeiro compasso e na última subdivisão do segundo compasso. Confere aí. No próximo exercício vamos adicionar a caixa. E ela será tocada sempre na primeira subdivisão do segundo compasso. Veja só o exemplo. Agora vamos juntar o shuffle sem executado na condução, o bumbo na primeira subdivisão do primeiro compasso e na última subdivisão do segundo compasso e a caixa sempre na cabeça do primeiro tempo do segundo compasso. Veja só o exemplo. E para essa levada ficar muito mais interessante agora vamos adicionar o molho, ou seja, as notas fantasmas, que vão dar uma super vida ao groove. Essas notas fantasmas serão adicionadas exatamente onde estão as pausas, ou seja, na segunda subdivisão do primeiro e do segundo tempo do primeiro compasso e na segunda subdivisão e na segunda subdivisão do segundo tempo do segundo compasso. Veja só o exemplo. E aí E aí E aí E aí Depois de praticar bastante cada exercício que vimos até aqui, e lentamente, é hora de praticarmos com um play-along bem bacana. Confere aí. Batera, se você assistiu esse vídeo até aqui, e gostou, deixa aqui nos comentários, Armando, eu gostei e quero mais. Se você quer a partitura, acessa o meu site drummavi.com e vai na barra Action. Lá estão todos os meus vídeos que estão sendo postados aqui no canal da Ori, também com a partitura. Muito obrigado por você ter assistido, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.